Montando a lancheirinha da Mirela. O tema de hoje é sexta-feira 13. Pudim de chocolate. Cookies triturado como se fosse uma terrinha. Uvinha verde. Gostou? Curte? Deixa seu like e se inscreva no canal. Montando a primeira lancheira da Mirela. Ela gosta da torrada sem nada. Moranguinha delícia. Oi, amores. Montando a lancheirinha da Mirela. Hoje vai de pipoca. Pepino cortado desse jeitinho. Maçã cotadinha. Coloquei esses biscoitos gourmet. Coloquei esses mini rocambole de chocolate. Damasco. Esse guardanapo nesse formato. Limão. Temperinha gosto. Deixa o like. Inscreva-se no canal. Beijinhos. Na lancheia da Mirela de hoje vamos pôr a une de frigideira. Fiz um happy dance. Fiz um happy dance. Coloquei esse biscoito. De fruta foi kiwi e manga. Amarão. Lanchinho divertido da Mirela. Fiz um happy dance. Fiz um happy dance. Fiz um happy dance. Legenda Adriana Zanotto